Música Estamos chegando para mais um jogo de bola, eu sou o Thiago Leifert ao meu lado, tenho meu irmão, meu parceiro, meu padrinho de casamento, Caio Ribeiro. Ah, meu irmão, na expectativa de um grande jogo. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. Gabriel Jesus, não pegou bem na bola e errou por muito. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Rashford, Robinson, para fora. Acho que a bola até resbalou na trave, hein? Sterling. Hoje o jogador está feliz comemorando 50 jogos por esse mesmo clube. Calma, pessoal, segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Bom trabalho da marcação para retomar a posse de bola. Vai pintar ataque perigoso. Mictarian. Sterling. Perdeu a posse de bola. Lingard. Filipe Anderson. Filipe Anderson. Martial. Ndidi. Cruzou buscando a primeira trave. Mictarian. O contra-golpe está armado. Sterling. Chegou na marcação. Vardy. Ndidi. Ander Herrera. Vai pintando uma boa jogada. Passe com açúcar. Deve. Ander Herrera. Segura o goleiro. Incrível. Matite. A torcida tenta empurrar o time depois dessa recuperação da bola. Não está contente com o empate, não. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola. Mictarian. Marcos Rathford. Perderam a bola. Martial. Vardy. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Passe bem interceptado pela defesa. Aparecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Companhia. Não tem brincadeira. Afasta o perigo. Gabriel Jesus. Rashford. Ander Herrera. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Cruza logo. Desarme corajoso dentro da área. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Não, 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 não. O assistente acabou com a festa dele. O gol está anulado. E bem anulado, na minha opinião, Thiago. Ele parecia impedido. Rashford. Vardy. Dá para cruzar. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Bola roubada no ataque. Ander Herrera. O goleiro deu rebote. O goleirão brilhou naquela bola. Thiago, que defesaça. Jogar atrás no placar é sempre muito complicado. Perderam a posse de bola. Felipe Anderson. Vardy. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Ander Herrera. Hector Bellerin. Gabiá Jesus. E o outro time pega a bola. Ndidi. Felipe Anderson. Ander Herrera. Martial. Na trave para fora. Mendy. Rashford. Mictarian. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Gabriel Jesus. Sterling. A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Mictarian na cobrança. Tem bastante gente na área no cruzamento. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Martial. Vardy. Está aí é só cruzar. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Felipe Anderson. Felipe Anderson. A bola sai em escanteio. Chance boa de pular frente no placar. Escanteio para dentro da área. E não deu certo o ataque. Dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andrômeda. Até onde você vai? Felipe Anderson. Ander Herrera. O juizão coloca ponto final. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Vardy. Ander Herrera. A bola está indo de pé em pé. Perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Martial. E está lá dentro. Gol. E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio. Estava maduro, né, Tiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até para dizer que demoraram para abrir o placar. Gol. 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 Finalmente o placar foi aberto. Vectária. Som. Gabriel Jesus. Passe bem interceptado. Martial. Faltou capricho no passe. Mictária. Gabriel Jesus. Mictária. Olha que passe do Mictária. E escanteio. Grande chance para buscar o empate. Cobrança do Mictária. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Marcos Rashford. Rashford. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio está marcado. Mictária na cobrança. Alderweireld. Cabeceio para fora. Não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida, né? Era um lance bem difícil. A cobrança de escanteio veio na medida, Thiago. Mas a finalização foi muito ruim. Alex Telles. Stones. Ndidi. Felipe Anderson. O time tem total controle do jogo. Vai tocando na defesa. Ah, perderam a bola. Rashford. Chegou firme a defesa. Martial. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Son. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Precisão no bote dentro da área. Vincente companhia. Matite. Mictária. Gabriel Jesus. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Matite. Olha a chance de empatar. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Salta. Uma entrada assim é pedir para tomar amarelo. Vamos ver. Amarelou para ele. Pendurado no jogo. Dali é caprichar e comemorar o empate. A posição é ótima. Gabriel Jesus. Vai para fora. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. Valeu a tentativa, Tiagão. Ele bateu bem na bola. Saiu por pouco. Hector Bellerin. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. O time quer manter o resultado. Vai rodando a bola ali atrás. Gabriel Paulista. Lingard. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Opa. O time é o outro, viu? O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Gabriel Jesus. Tentou o passe e errou feio. E ele tira. Olha que bolão do Vardy. Martial. O goleiro deu rebote. A torcida fez barulho com a recuperação da bola. Ela ainda acredita numa reação. Chegou na marcação. Martial. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Ele pediu ajuda e recebeu. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Faltou capricho. Perderam a bola. Felipe Anderson. Jamie Vardy. Lingard. Joga pouco, rapaz. Que drible, hein? Cruzou para a confusão no meio da área. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida, ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Sterling. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Mictária. Olha que passe do Mictária. Não entra o goleiro ninja sensacional, Caio. Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização veio de muito perto. Rashford. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Hector Bellerin. Ander Herrera. Mendy. Son. Mictária. Passe bem interceptado. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Mictária. Olha que passe do Mictária. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Martial. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Olha o Martial sozinho pelo lado do campo. Tem espaço. Não enrola. Cruza logo. O juiz indica mais três minutos de jogo. Rashford. Chega na dividida. Está cansado demais. Não sei se vale a pena continuar em campo. Olha o Martial sozinho pelo lado do campo. Tem espaço. Tem espaço. Mendy. E está encerrada a partida. Martial. E está lá dentro. Gol. Gol. E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio. Estava maduro, né, Tiagão? Eles estavam sobrando em campo. Cruzou para a confusão no meio da área. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida.